Olá pessoal, aqui é a Abobrinha da Monstruo dos Mares e eu vim mostrar para vocês os materiais que foram enviados para a rede de apoio agora no mês de abril de 2021. Um dos materiais que a gente enviou foi o Jornal de Borda, número 10, é uma edição matemática de arte e anarquismo, está muito bonito e a gente agradece bastante o pessoal da tenda de livros por colocar na roda esse material. E está bem legal. A gente também tem o pacote de zines que foi enviado agora em abril, contendo o fragmento sobre o problema do tempo do Critical Art Ensemble. Também foi enviado o Depois do Holocausto, Encontros e Diálogos entre o Trash Metal e as Perspectivas Ecologistas em Educação, do Rodrigo Bartsch. A gente mandou também o zine Viver Como Se o Mundo Estivesse Acabando, escrito pela Margaret Kiljoy. E talvez vocês já conheçam a arte que inspirou a autora a escrever essa zine. É uma arte muito bonita. Tive o prazer de traduzir esse texto, foi muito legal, ele tem sido bastante importante para mim nesses tempos. Também enviamos o Descolonizar as Esquerdas Ocidentalizadas, para além das esquerdas eurocêntricas, rumo a uma esquerda transmoderna descolonial, do Ramon Grosfogel. Temos o Decrescimento e o Sagrado, de Sérgio Latouche. E o Testamento Anarquista, de John Cage, escrito pelo Pietro Ferrua. Para o pessoal que recebe livros, nós enviamos o Eliezer Recli e os Estados Unidos, Gênese de uma Geografia, do Ronald Craig. A gente agradece muito a todo o pessoal da rede de apoio. Vocês são muito importantes para a gente, para a gente seguir fazendo livros. E isso é muito bom receber todo o carinho de vocês e todo esse suporte para que a gente continue existindo. Um abraço para todo mundo, valeu! Um abraço para todos.